Eu queria sair pra comer hoje, depois do programa. Eu tenho um churrasco. Vou voltar. Tem que pegar o farruco. Vamos embora. Tu vai pegar o farruco aonde? Casa do sogro, da sogra. Ah, ele tá lá? Tá lá porque eu tô sozinho, cara. E o milho? O milho fica lá. O milho se vira, né? O milho a gente pode ver o que ele tá fazendo agora. Opa, vamos dar uma olhada. Existe a possibilidade de ter um link que vá pro Barreto pra gente ficar todo tempo com a câmera do milho ali na tela? Não tem o braço lá, Pedrão. Não tem como, porque é aplicativo. A Intel Brás? Não. Eu botei uma câmera lá no meu parque. No banheiro. Pra roubo, né? Tá ali ele. Vou mandar aqui. Ele consegue falar com o milho, sabia? Ele ativa o microfone. Chama ele, acorda ele. Cara, a vida do milho... Acorda ele, acorda ele. Vira de novo, vira de novo, Pedrão. Não, tu não consegue acordar ele. Vamos ver. O milho dorme na cama, né? Ele não dorme no chão. Conectando. Tô filmando. Tá conectando, peraí. Cara, que coisa incrível. Aí. Aí. O milho. 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 Ô, milho. Vai dar um tempinho e vai. Opa. Meu Deus, cara! Ele foi pra porta, Pedrão. Pô, vizinho. Coitadinho, cara. Cara, ele chamou o cachorro, o cachorro acordou. Que sacanagem. Sacanagem. Eu vou chegar só daqui a quatro horas em casa. Mas ele fica lá. Ele esquece rápido também. É. Ele não é muito inteligente. Ele vê um bicho lá. Ele já se perde, né? Já vai dormir. Ele é tipo Arthur. Até chegar na porta, ele já lembrou duas coisas que tinha que fazer. Bah, ô, cara. Eu cheguei em casa ontem de viagem e tinha uma caneca de café na janela do meu quarto. Com café pela metade. De sexta-feira do café da manhã. Já com o mofinho em cima, já. Já com o verdugues. Claro. Ali. Tava ali ele. Mas isso tudo vai mudar, né? Eu faço isso direto. Eu esqueço as coisas. Isso tudo vai ter que mudar, né? Vai, não tem outra escolha. E os presuntos na geladeira nunca mais. Eles me aplaudiram quando eu entrei em casa. Eles se não, se não. Vieram te dar um abraço. Tá assim, pô, cara, tu voltou? Que bom. Seja bem-vindo aí. Não, eu tava com cheiro de merda lá em casa. Eu não sabia do que era. Era tu. Cagado. Esqueceu ele sem limpar. Eu tava com cheiro de merda lá em casa. Mas não sabia o que que era. Mas não era cheiro de merda, merda. Merda que esfrega na cara. Tinha um timbre de merda lá. Timbrinho. Desculpa. Merda que esfrega na cara? Não, é que eu quero dizer que não era o cheiro de cocô puro. Merda de ralo ou merda cagada? Merda de gato, de cachorro, de humano? Merda de gato, de cachorro, de gente. Forte, então. Não é o cheiro doce, era o cheiro forte. É, mas ele não aparecia o tempo todo. Eu, às vezes, dava uma lufada de ar em casa e eu, pai, cheiro de merda. Mas aí passava. Entendeu? Entendi. Era um troço rápido, assim. Não era o tempo todo, não era em todo lugar. E eu não sabia de onde era. Eu fui na feira da agricultura familiar esses dias e eu comprei flor. Eu comprei flores secas, comprei boca de leão, comprei um monte de coisa. E eu achei que era das flores, com cheiro de merda. Eu cheirava e, pá, não tinha cheiro de merda. O que é isso? Eu ia na geladeira, abria a geladeira, não tinha cheiro de merda. Entendeu? Eu ia, botava a cara... Cheiro de merda. Madeira. Eu botei as bocas de leão num vaso com água. Era água. A água com merda. Apodreceu as flores e a água ficou leitosa. E tu cheirou? Direto da fonte? Subiu aquela saliva fina, assim, direto. Era um cheiro de merda de criança, merda de nenê, de fralda. Era um cheiro de leite. Uma merda com um cheiro de misturado com um cheiro de flor. Mas era horroroso. Quando eu joguei fora aquela água, que eu lavei o troço, mesmo lavando eu cheirava, ainda tinha ficado impregnado no vidro. Botar fora o vidro. Eu sumiu. Eu resolvi um problema na minha vida. Jogou para a janela. Que era uma constante... Não, agora tem um aviso no elevador lá de casa que não é para jogar coisa pela janela. Ele especifica assim, ó. Não atirar nada pela janela. Lixo, resto de frutas. Bitucas. Bituca de cigarro. Calçados. Tu vê calçados, hein? Obviamente alguém jogou um chinelo pela janela. Entendeu? E agora proibiram tudo. Não pode mais nada. Pô. É.